Olá, pessoal! Olá, galera! Revisão de Biologia do primeiro ano do terceiro bimestre da nossa escola do SILA. O professor Wilson Coen está aqui no nosso canal, tá bom, gente? E vamos analisar questão por questão, tá bom? Vamos lá! Primeira questão. O esquema representa células 2N igual a 4 cromossomas em diferentes fases do processo de divisão celular mitótico. Então, olha só, aqui está dizendo mitótico. Eu modifiquei essa questão, tá, pessoal, para ajudar, para melhorar. Dei uma modificadinha, dei uma corrigida nela aqui. Divisão celular mitótico. Então, isso aqui é mitose, pessoal. Olha, 1 e 2 são o quê? 1 e 2 nós temos a prófase. Aqui, o áster, o centríolo no meio, formando o fuso entre eles, tá certo? Você ainda vê a carioteca, ela está desaparecendo. Esses dois, 1 e 2, é a prófase. E aqui, ó, aqui nós temos a metáfase, cromossomos na zona equatorial da célula, máxima condensação. Então, aqui nós temos já a anáfase, os cromossomos migrando. Os cromossomos irmãos se separaram, ó, 4 para um lado, 4 para o outro. Aqui nós já temos o final da anáfase, vai começar a telófase. E aqui a telófase, beleza? Então, vamos ler aqui. Com base no esquema, é correto afirmar, exceto, é correto. Exceto, ou seja, tem uma que não é correta, que é a errada. A errada é a certa, tá certo? Ah, não entendeu? Tudo bem, vamos lá. A célula representada em 2, apresenta cromossomos duplicados. Em 2, ela apresenta cromossomos duplicados. Está certo? Está certo. A duplicação dos cromossomos ocorre antes da meiose e da mitose. Ela ocorre na interfase, no período S. Nós já vimos isso. Então, isso está correto. Então, não é essa. As duas células resultantes da divisão mostradas em 6, que é aqui, são haploides negativo. Está errado. Está errado. Elas são diploides, não é mitose? Então, o resultado da mitose é células diploides e não haploides. As duas células resultantes da divisão mostradas em 4 são haploides. Está errado isso. Vamos ver as outras, só para confirmar. Em 3, fase denominada metáfora, não ocorre pareamento dos cromossomos orgólicos. Correto. Pareamento de hormônios ocorre na meiose. Na sinapse da prófase 1. Eita. Não se observa no esquema a separação dos cromossomos ombros. Está certo. Isso está correto. Beleza? Próxima questão. Recebe o nome de fecundação o evento em que o espermatozoide encontra-se com o ovócito secundário. O ovócito secundário é o ovó. Observe a figura a seguir e marque a alternativa que indica o número e o nome correto da estrutura onde normalmente ocorre o processo de fecundação. Então, aqui temos a estrutura interna da mulher, que os órgãos podem ver. Aqui nós temos o ovário, a tuba uterina em 2. Nós temos aqui o útero, aqui, ó. Estrutura do útero, do bebê gerado. E aqui o canal vaginal, né? Onde o espermatozoide chega aqui. Normalmente, né? A ejaculação ocorre aqui, o espermatozoide sobe aqui e vai fecundar o óvulo aonde? Onde o quê? Bora ver. Aí! Aqui, ó. A fecundação ocorre no terço distal. Aqui o terço proximal, está próximo ao útero. O terço médio e o terço distal é onde o espermatozoide perigoso vai subindo e vai encontrar o óvulo aqui. O óvulo sai daqui do ovário, cai aqui e ele se encontra naquele encontro amoroso, bem aqui, tá bom? Vamos ver as perguntas. As questões alternativas. A fecundação ocorre na estrutura 1, chamada ovário. É errado. A fecundação ocorre na estrutura 2, chamada útero. Está errado. A fecundação ocorre na estrutura 2, chamada tuba uterina. Correto. A resposta é essa. Beleza. Próxima. O que é isso? Está repetindo tudo de novo? Por quê? Oh, meu Deus. Próxima. Sabemos que quando o ovócio secundário é liberado no ovário, ele está envolto por uma malha de filamentos glicoproteicos que estão intimamente aderidos à membrana plasmática dessa célula. Marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa estrutura. Bom, na figura, na questão, não tem figura nenhuma, tá, pessoal? Só tem as alternativas. Mas para explicar para você, eu coloquei aqui a estrutura, as barreiras que o tomatozoide tem que atravessar para fecundar o óvulo. Aqui fora, essas células em amarelo, nós temos a corona radiata. Depois vem essa zona aqui, ó, que é esta zona de filamentos glicoproteicos, de glicoproteína, pessoal. Isso aqui tem uma textura meio gelatina, assim, tipo uma jujuba, né? Só que o espermatozoide, ele consegue passar pela corona radiata, mas ele não consegue passar direto pela zona pelúcia, tá? Ele precisa, né? Ele precisa do lacrosoma, que vai ajudar nessa tarefa. Vamos lá, resposta é a zona pelúcida, é esta zona aqui, beleza? Próxima. As figuras a seguir representam os processos de gametogênese em animais. Aqui nós temos a espermatogênese e aqui nós temos a ovulogênese. Supondo que se trate da gametogênese humana, é correto concluir que células com 46 cromossomos existem somente no período 1. O período 1 é aqui, pessoal, onde estão as células germinativas. Elas têm 46 aqui. Só aqui? Não. No período 2 aqui, ó, é o ovócito 1. Veja, as células germinativas ou as espermatogônias ou ovulogônias, elas crescem apenas. Passam pelo processo de crescimento, de duplicação do seu material genético, do DNA, dos cromossomos, e se transformam em cito, cito 1, um espermatócito ou ovócito. Então, aqui ainda tem também 46 cromossomos e vai começar a passar, e ela já começa aqui no cito 1, a meiose. Passa pela prófase, depois a metáfora, etc. As divisões meióticas ocorrem no período 2 e 3. Bom, eu acredito que começa aqui no 2, pessoal, porque aqui começa com a prófase. Então, a meiose começa com a prófase. Então, no 2 já começaria essa. Essa estaria correta. Mas, né, é correto concluir. Eu acho que é correto isso. 2 e 3. Meiose aqui e meiose aqui. Ela começa no cito. Mas não é essa, não seria essa. Da questão não seria essa a resposta. Mas eu acho que teria duas respostas aqui. Então, porque a primeira, essa aqui diz, A partir de uma espermatogônia, forma-se dois espermatócitos primários. A partir de uma gônia. Não, a partir de uma gônia. Está aqui a gônia. Espermatogônia. Forma apenas um espermatócito primário. Então, ou cito 1, primário ou espermatócito 1. Está errada essa questão. Mas essa D aqui diz, Cada ovócito primário dá origem a um ovócito secundário. A resposta dessa questão, lá que eu vi no gabarito, É essa questão aqui. Está aqui um ovócito primário. Não. Ovócito primário. E aqui, ovócito secundário, né? 1, 1. É isso. Está correto isso. Está correto também. Mas essa aqui, na minha opinião, Isso aqui também está correto. Beleza? Vamos lá. Próxima. A formação dos ovos é possível graças a um processo denominado oblogênese. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que apresenta a sequência exata Das estruturas formadas nesse processo. Direto, né, pessoal? Aqui não tem... Não precisa de figura, não. Ovogônia. Depois da gônia vem o ovócito 1. Depois vem o ovócito 2. E depois vem a ovótide e depois o óvulo. O ovótide já é o óvulo, tá? O ovócito secundário. Óvulo. Essa é a alternativa. As duas estão todas erradas. O ovócito 1 está errado. Começando com óvulo. Começando com óvulo. Ovogônia óvulo está errado. Então, só pode ser essa. Vamos nessa. Outra questão. A figura a seguir ilustra o processo de fecundação. Observe o esquema e marque a alternativa incorreta a respeito desse fenômeno. Está aqui a figura que a gente viu lá. Estudou na sala. Vamos direto ver questão por questão, tá? Em 1... Ah, tá. Uma coisa aqui. Veja. É a incorreta que ele quer, tá bom? Quer dizer que todas as outras estão certas. É... Minha cabeça está ficando doida. Em 1, o espermatozoide une-se a glicoproteína ZP3 e ocorre a indução para a liberação de enzimas. 1 é aqui, ó. É isso mesmo. Ele já passou pela corona radiata, essas células aqui. Já encostou o bico na zona pelúcida e vai acontecer isso que está dizendo aqui. Está correto isso. Em 2, o espermatozoide lança enzimas que permitem a penetração na zona pelúcida. 2 é esse aqui. Às vezes ele já está passando, né? Está chegando na membrana. Beleza. Lança enzimas e vai penetrando na zona pelúcida. Beleza. E a loronidase, que é a enzima, vai abrindo espaço para a passagem dele. Está certo isso. Em 3, o espermatozoide atinge a membrana plasmática do óvulo e ocorre fusão das membranas. 3 é esse aqui. Beleza. É isso mesmo. Olha, já correu a fusão da membrana do espermatozoide com a membrana do óvulo e já está lançando o núcleo para dentro do citoplasma do óvulo. Está certo? É isso que está acontecendo. Para que isso ocorra, a membrana do espermatozoide se une à membrana do óvulo. Está correto isso aqui também. E a 4, deve ser a errada, né? Em 4, observa-se a fusão de dois grânulos corticais, o feminino e o masculino. Não existe negócio de grânulos cortical feminino e masculino. O que existe é pronúcleo masculino, está aqui o do espermatozoide, e o pronúcleo feminino, que é o do óvulo. A resposta é essa. Próxima. O espermatócito primário do cavalo doméstico tem 64 cromossomos. Leia as afirmações abaixo sobre a constituição cromossômica desses animais durante a gametogênese. Olha, pessoal, lá na questão não tem figura, mas eu coloquei já uma figura aqui, já com o número de cromossomos do cavalo doméstico para a gente já ver tudo direitinho aqui, né? Sobre a sua espermatogênese, beleza? Eu botei o número de cromossomos aqui do lado. Então, ele diz assim, no primeiro item. Suas espermatogônias apresentam 128 cromossomos. Está certo isso? Está errado. Se ele tem 64, elas apresentam 64 cromossomos. Está errado a primeira. A segunda. Seus espermatócitos secundários apresentam 32 cromossomos. O espermatócito 2 já sofreu a primeira divisão, a meiose 1. Então, ele tem 32 cromossomos. Essa está certa, é isso que eu estou dizendo. Ah, meu Deus. Terceira. Seus espermatozóides apresentam 32 cromossomos. Está aqui o espermatozóide, passou pela segunda divisão. Aqui ocorre a espermiogênese. Está certo, pessoal? Espermiogênese, que é a transformação do espermato até espermatozóide. Ele já tem 32 cromossomos. O espermatozóide já tem 32 cromossomos. 2 e 3 estão corretos. A alternativa é E. Vamos embora. Uma amostra celular foi retirada de um certo organismo diploide e sem anormalidades cromossômicas para estudo do seu cariótipo. Entre as células observadas, a representada pelo desenho a seguir foi a única obtida com cromossomos bem visíveis. Com base nesse desenho, a sinalha é a afirmativa mais provável. Vamos ver. Olha, nós temos quatro cromossomos duplicados, tá, pessoal? Está aqui o centrômero deles, tá? A região do centrômero. Esse aqui é mais em cima. Esse aqui é no meio. Esse aqui é no meio, mas é menorzinho. Esses não são cromossomos, não formam pares, estão espalhados na célula. Vamos lá. Primeira questão. Trata-se de uma célula somática com dois pares de cromossomos. Célula somática com dois pares de cromossomos. Não, eles não formam pares, então não pode ser essa. Trata-se de uma célula gamética em meiose. Não pode ser gamética, pessoal. Porque o gameta, ele já passou pela meiose, tá? A célula gamética, ela é produto, resultado da meiose. Então, ela não está entrando em meiose. É o espermatozoide, o óvulo, neste caso, não pode ser. Beleza? Trata-se de uma célula somática com números haploides de cromossomos. Célula somática, ela não tem número haploide. Célula somática tem número diploide de cromossomos. Nós vimos isso lá na sala, tá certo? Diploide. Então, tem cromossomos formando pares. Aqui não tem cromossomos formando pares. A D. Trata-se de uma célula mitótica em início da metáfora. Não pode ser uma célula mitótica em início da metáfora. Porque os cromossomos não estão organizados na região equatorial da célula. Formando a placa equatorial. Então, não pode ser. Trata-se de uma célula germinativa em meiose. Sim, é a agônia que já está em processo de meiose. Passou pela primeira divisão. Está passando pela primeira divisão. Vai passar pela segunda divisão. Os cromossomos estão duplicados. E cada cromossomo irmão vai se separar na segunda divisão. Beleza? Resposta, letra D. Vamos na próxima. Um pesquisador fez o seguinte desenho de uma célula observada no microscópio óptico. Olha só. Bom, aqui dá para ver, olha, o áster em volta dos centríolos. Estão aqui, ó, em volta. Essas são as duas bolinhas aqui. Aqui nós temos os cromossomos com apenas uma cromátida. Eles estão migrando para os polos da célula. Cada um para o seu áster. Seu áster, não. Para os seus centríolos envolvidos pelo áster. Circundados pelo áster. Então, isso aqui é uma anáfase. Anáfase. E aqui só tem três cromossomos migrando. Então, essa célula devia ter o quê? Seis cromossomos. Passou pela primeira divisão. E agora está passando pela segunda divisão. Isso aqui é meiose. Isso acontece aonde, gente? Acontece no sangue, linfa, medula óssea. Peraí, não. Essas células não sofrem meiose. Elas sofrem mitose. Então, a resposta só pode ser ovário. Próxima questão. O esquema a seguir representa a fase da gametogênese. Então, nós vemos aqui, ó. Gametogênese. Aqui os espermatozoides. Aqui o ovócito 1. O ovócito 2. O ovócito 2 sofreu espermiogênese e se transformou em espermatozoide. Então, aqui 1 e 2 é a primeira divisão. E a segunda divisão, meiose 1, meiose 2. Vamos direto. Em 1 e 2, correspondem respectivamente. A duas mitose? Não. Duas meiose? Não. Uma mitose, uma meiose? Não. Meiose 1 e meiose 2 é essa a resposta. Beleza? Próxima. Todos nós apresentamos apenas mitocôndrias maternas. Consequentemente, o DNA mitocondrial de uma pessoa é igual da sua mãe e nunca é igual do seu pai. Do seu pai, do seu vizinho, do carteiro, do leiteiro, não sei, de alguém. Essa é a chamada herança mitocondrial e ocorre por quê? Olha, gente. Olha a figura aqui. Não tem essa figura lá, mas é para explicar para você. Está aqui o espermatozódeo chegando, passou pela corona radiata. No 2 aqui, ele está lançando, olha, o acrossoma liberando as enzimas e a aluronidade. Vai comendo, vai abrindo espaço aqui na zona pelúcia. No 3, ele já chegou na membrana. E no 4, ele lança o núcleo para dentro do ovo. Mas do lado de fora, olha quem fica. Olha, o colo, essa regiãozinha branquinha aqui, olha. É o colo do espermatozóide. E aqui é que estão as mitocôndrias do pai. Ela não entra na célula, beleza? Então, nossos mitocôndrias realmente são as mitocôndrias maternas. A resposta é a letra B. As mitocôndrias do espermatozóide não penetram no interior do núcleo, beleza? 12. Observe a figura da célula representada a seguir e assinale a alternativa incorreta. A incorreta, não é a correta. Vamos ver a primeira. O flagelo indicado pelo número 3 é a estrutura responsável pela locomoção, está certo? Está certo. É isso mesmo. B. Uma célula formada a partir da diferenciação de uma espermátide após a meiose de uma espermatogônia. Nós ouvimos ainda agora o seguinte, que a espermatogônia se multiplica por mitose. Mas quando ela cresce, ela entra em crescimento, ela se transforma em um espermatócito 1 e o processo de meiose acontece. Então, está correto isso sim, embora não seria uma forma muito legal de falar isso, mas... A letra C diz que o núcleo indicado pelo número 2 é o local onde se encontra o material genético. Aqui, está certo? Está o DNA do pai, não é isso? A D diz que representa um gameta masculino, o qual é produzido no epidídimo. Epa! Epídimo não. Epídimo não. Então, a E diz o acrosom indicado pelo número 1 é a vesicocontinência necessária para a penetração do óleo. Está correto. Então, a resposta incorreta é a resposta esta aqui, a D. Representa o gameta masculino, o qual é produzido no epidídimo. Ele não é produzido no epidídimo, ele é produzido no testículo. Décima terceira... Acabou! Acabou, pessoal! Valeu, boa prova! E tchau! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri